Salve galera, aqui é o Faron Mestre Fumaça da Fábrica de Cultura Vila Curuçá, espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando, mas se movimentando de alguma forma, não deixar a nossa cultura de lado, sempre bom lembrar, a gente é bom se alongar, se aquecer um pouquinho, para não se machucar, para esse vídeo aula de hoje, eu vou estar fazendo queixada, com o martelo avançando, certo? Então nós vamos se alongar primeiro, depois eu vou estar mostrando como que é a movimentação, para vocês estarem entrando em casa, beleza? Vamos se alongar galera, segura! 1-1-5-6, 3-1-6, 3-2-1-2-3, 3-2-4-1, 1-5-3-4-1, 2-3-4-2, 4-2-1-2, 2-4-2-1-2, 1-2-5-4-2, 3-4-2, 1-2-2-3-2, 4-2-4-1, 2-4-2, 1-3-4-2, 1-2, 1-2, 1-3-4-2, 1-1-2, 1-3, 1-2, 1-2, 1-2, 1-3. Mestre Fumaça da Fermanente, 2-1, 2-5-1, 2-3, 1-3, 2-6, 1-3, 2-1, 1-3, Respira. Praça direita, segura. Segura. Solta o braço. Diga pra cima. Ao contrário. Respira. Desceu. Solta o braço. Desceu, respira. Subiu. Desceu. 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 Quadrinho. Tira o quadro do outro. Desceu. Desceu. Chegou a cara direita. Chegou? 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 Bom, então vamos lá. Assim como toda a movimentação, a gente começa na ginga, né? Então vamos estar começando aqui na ginga, gingando, protege meu rosto, olhando pra frente, eu vou entrar com uma queixada e parar na paralela. Então eu vou entrar com uma queixada, parei na paralela, puxa a perna atrás, avança e entra com o martelo. Volta pra ginga de novo. O outro lado, queixada, parei na paralela, puxa a perna atrás, avança e entra com o martelo. Certo? Mais uma vez. Queixada, paralela, recua, avança e entra com o martelo. Puxa a liga de novo. Mais uma vez, o outro lado. Queixada, parei na paralela, puxa a perna atrás, avança e entra com o martelo. Beleza? Vamos treinar então? Simbora! Vamos. Conduta. Vamos. Simbora! Vamos. Vamos. É isso aí, galera. Passa o máximo de refeição que puderem. Em casa assim, parado não. Beleza, galera? Um forte abraço. Começa com o máximo. Axé. Vamos lá.